Pô, Bolsonaro, você tá mais feliz que ultimamente hoje, aconteceu alguma coisa e tal? Olha só, é porque hoje eu vou tomar um picolé de coco, que eu gosto pra caramba. Ah, legal. E aí, aonde é? Ali no Itália. Gosto muito do picolé de coco. Tô muito ansioso pra tomar. He he. Oi, boa tarde. Eu vou querer o picolé de coco, por favor. Sou Bolsonaro. Acabou o picolé de coco. Sua vagabunda!